O cadastro de pequenos empreendedores do setor de turismo trouxe mais segurança e qualidade no atendimento aos turistas. Quase 10 mil profissionais já estão cadastrados, como Luiz Antônio, que há 15 anos trabalha como guia turístico na Praia do Forte, na Bahia. O cenário é Mata de São João, na Bahia, onde fica a Praia do Forte. Mas o idioma está longe do gingado baiano. Luiz Antônio morou 17 anos na Alemanha e trabalha com turismo há 15. Nessa área faz de tudo um pouco. Emite passagens, reserva hotéis e acompanha passeios. Há dois anos foi registrado como microempreendedor individual no Cadastur, o cadastro do Ministério do Turismo. Quase 10 mil profissionais já foram incluídos no Cadastur. O cadastro é uma forma de sair da ilegalidade, ser reconhecido no mercado e oferecer um diferencial ao cliente. Existem várias vantagens. Uma delas é você ser reconhecido como um indivíduo legal. A partir daí você não vai ter problema em algum controle no aeroporto, numa pousada, você vai fazer o seu trânsito com o turista. Você não tem problema. Além dos guias, os estabelecimentos turísticos também são incluídos no Cadastur. O cadastro permitiu que este albergue fizesse parte de uma rede internacional de hospedagem. Com ele facilita firmar parcerias, conseguir um financiamento, por exemplo. O Cadastur passou por mudanças para tornar o processo de cadastro menos burocrático. Não é necessário, por exemplo, apresentar alvará de funcionamento e pequenos empreendedores como jangadeiros e bugueiros também podem se cadastrar. O que se quer é manter a qualidade, melhorar a qualidade, ter a capacidade de fiscalizar, mas não ter empecilhos e cobranças de documentos e de fases burocráticas que foram vistas na nossa análise e que não são importantes. Na opinião dos turistas, o certificado dá mais segurança para seguir viagem. Sem dúvida, muito mais segura, porque isso nos dá uma base para confiar no estabelecimento, porque tem alguém supervisionando, vigiando. Todo turista, quando viaja, gosta de se sentir seguro, principalmente. E essas referências, seja do Ministério do Turismo ou algum órgão internacional, que te dá uma referência maior, você se sente mais confortável. sabendo que vai ter pelo menos um atendimento qualificado.